Sai de dentro do coxo rapaz Ele tem um olhar bonito Eu não sirvo para criar porcos na minha casa por causa disso Olha que porco bonito Tem um olhar muito vivo Os leitoinha E o remin E aí Criançada Perquinho caruncho Bello isto muito bonito E aí E aí E aí Obrigado.